Hoje, eu vou te ajudar a escolher entre a Memphis MG52 e a MG32. Eu deixei aqui na descrição desse vídeo todas as especificações técnicas de ambas a guitarra para a gente não perder tempo com isso. E é claro, se você já é inscrito aqui no canal, deixa aquele like bacana que ajuda muito o canal aí, hein? E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no Black Studio para você não perder nenhuma atualização do canal. Eu acredito que quando você está buscando guitarras mais baratas para comprar assim como essa, você está iniciando sua carreira e quer ver se esse negócio de tocar guitarra vai dar certo mesmo na sua vida. Vamos começar falando das principais diferenças entre essas guitarras. A Memphis MG52, ela é uma guitarra que ela vai ter três singles aqui, né? E ela vai ter também três quinobs de controle, sendo um para volume e dois paratones e uma chave de cinco posições. E essa seria a principal diferença, pelo menos assim, física nessa guitarra para a MG52. Enquanto a MG52, ela vai ter aqui dois quinobs apenas para volume, uma chave de três posições e apenas dois captadores single coil. A ponte da MG52 é diferentíssima também da MG32, porque é uma ponte fixa, ela não pega alavanca aqui de forma alguma, ela regula as suas oitavas duas por vez, enquanto a MG32 tem essa vantagem que regula as oitavas uma de cada vez. E ela não tem aqui lugar para você colocar mola alguma, ela é fixa mesmo, não tem condições de você fazer tremulo, pelo menos utilizando essa ponte que vem original de fábrica dessa guitarra. Caso você queira escutar o som delas de forma individual, você pode ir no review individual de cada uma delas e escutar o som, mas nesse vídeo você vai ter que confiar em mim. O som da guitarra MG52, ele é um pouco superior, na minha opinião, do que a MG32, porque ela é uma guitarra um pouco mais cara. Porém, ela não é tão estalada como a da MG32. Então, se você quiser um som um pouco mais gordo, um pouco mais encorpado, então você vai encontrar isso melhor na guitarra Memphis MG52. E na MG32 você vai encontrar aquele som famoso, estalado, que a gente escuta muito naqueles timbrezinhos assim de forró, né, naquele solo seco. Por exemplo, o Chimbinha, ele utiliza muito a extrato e esse é o som que você vai conseguir tirar mais ou menos ali, utilizando a guitarra Memphis MG32. Mas é claro que como esse é um vídeo comparativo, eu vou estar falando o que eu acho melhor, na minha opinião, na MG52 pra MG32 e vice-versa. A MG52, ela tem uma relação melhor quando você coloca a distorção do que a 32, tá? Quando você utiliza a distorção, ela apita menos, ela tem menos ruído do que essa guitarra aqui. Também temos a questão do peso. A MG52 é bem mais leve do que a MG32 e isso pra mim é uma vantagem muito grande. E por último, nós temos o captador do braço da MG52, que é bem melhor do que a da MG32 e isso aí é inegável. E a vantagem que a MG32 leva em cima da MG52 é justamente a questão da sua ponte, porque a MG32, ela regula as suas oitavas de forma individual, o que na 52 deixou muito a desejar. E a questão da versatilidade. Por ela ter cinco posições ali de chave, você consegue uma versatilidade um pouco maior com a 32 do que com a 52, tá? Ambas essas guitarras são voltadas para o público iniciante e é claro que elas dão de conta do recado para você que tá começando agora e quer pegar uma guitarra pra começar a praticar. Lembrando que a MG52 é um pouco mais cara do que a MG32 e é por isso que ela vem um pouco melhor aí na questão da sua captação. Se você ficou aqui até agora, então se inscreve aqui no Black Studio que nós temos vídeo novo pra você toda quarta e todo domingo a partir das seis e meia da manhã. E como sempre, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau!